Galerinha, galerinha, eu tô sem tempo pra falar, galera, eu tô sem tempo pra falar Ai meu Deus, olha o que tá vindo atrás de mim, me pegou Ai pessoal, eu tô um pouco machucado Mas aqui, ó, eu vou contar pra vocês, eu não sei onde eu vim parar Parece uma espécie de escola Ih galera, eu não, eu tenho que fugir, eu só sei que eu tenho que fugir desses bots malucos, cara Ih, e agora alguém tem que me ajudar aqui, levantar Alguém me ajuda, por favor, alguém me ajuda Me ajuda, me levanta aqui Ai, ele tá vindo de novo, ele tá vindo de novo Ai, galera, galera, galera Ai meu Deus, tá atrás do pessoal ali Eles tem que me ajudar, eles tem que me ajudar Ai, peraí, peraí, vamos ver se eles vão passar por ali O que aconteceu Pedrinho, o que aconteceu, aonde você foi parar Pessoal, pessoal, eu voltei pra correria aqui, não deu tempo nem de avisar Deu um pause do nada, lá deu um corte louco Aqui Ai, de novo, de novo, agora o outro monstro me pegou Pessoal, o outro monstro me pegou Deixa eu avisar pra vocês rapidinho Até que alguém me levante aqui Em algum momento desse vídeo Eu vou trazer uma grande surpresa pra vocês, ok? Então fique até o final do vídeo Fica até o final do vídeo, que daqui a pouco eu vou Eu vou falar uma grande surpresa Alguém me ajuda, por favor, alguém me ajuda Ai, a galera tá passando ali Vem, 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 me levanta aqui Me levanta aqui Por favor, por favor, por favor Isso, isso, isso Me ajuda, me ajuda Boa, boa Vamos nessa, agora nós precisamos correr Tudo que eu sei é que nós precisamos fugir desses bots Pessoal, não podemos deixar esses bots pegar a gente Esses, esses monstros, sei lá Aqui ó Essas caveirinhas mostram pra onde a gente tem que ir Deixa eu ajudar o amiguinho aqui Vou levantar ele Eu só tenho que tomar cuidado pra ninguém Ai, tá ali, tá ali, tá ali Corre, 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 corre Pessoal, ele tá muito perto, pessoal Ele tá muito perto Ai, passou, passou, passou Vamos nessa, vamos nessa Deixa eu ajudar Ai, tá ali de novo Não dá tempo de ajudar, não dá tempo de ajudar Ai, galera Vem cá, vem cá, amigo Vem cá rapidinho, vem cá Olha lá, é um gordão, é um gorduchinho O que tá ali, é um gorduchinho Vamos nessa Eu não posso deixar ele pegar a gente Eu preciso salvar todo mundo aqui Galera, pra onde a gente vai? A gente tem que seguir as caveirinhas Vamos nessa Mimim Nossa, ele tá ali, ele tá ali, ele tá ali Corre, 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 corre Quando a tela começa a tremer, galera Quando a tela começa a tremer Vocês já sabem, né É ele vindo Eu tenho que acumular pontos Eu tenho que salvar a vida de um máximo de amiguinhos possível E não deixar esse bot pegar a gente, né, cara Ai, vamos nessa, galera Vamos nessa, galera A gente vai vencer A gente vai vencer Precisamos sobreviver o máximo de tempo possível Nossa, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui Corre, corre, pessoal Corre Corre, 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 corre Foi atrás do outro amiguinho lá Nossa, tá vindo atrás de mim Tá vindo atrás de mim Tá vindo atrás de mim Vamos, vamos Ai Corre, corre Ai, quase que me pega Quase que me pega Galera, é muito assustador esse vídeo Esse jogo Ai, me pegou Me pegou É o Sonic, galera Agora alguém precisa me levantar aqui, ó Eu e a amiguinha Tem um tempo pra isso também Tem um tempo Não pode, não pode demorar muito Senão Eu, eu morro Ai Não deu Galerinha Eu acho que deu Eu acho que deu certo Ai, peraí, peraí Vamos ajudar, vamos ajudar Vamos ajudar a nossa amiguinha aqui Pessoal É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo Vocês gostam? Vocês já jogaram esse jogo alguma vez? Se vocês, se vocês estão curtindo Deixa um coraçãozinho preto Um coraçãozinho preto Porque esse jogo tá muito assustador Do nada vem um monte de gente E fica correndo atrás da gente Esses bots malucos, cara Deixa eu ver se eles estão aqui Peraí, peraí Ai, não tem ninguém aqui Não tem ninguém aqui Vamos, vamos, vamos correndo Vamos correndo Será que tem alguém aqui? Não, não tem, não tem, não tem Ai Galera Vocês viram aquilo ali? É um gato preto Um gato preto, pessoal Toda hora eles tão pegando a gente Ele vai passar lá do outro lado, ó Ele vai passar do outro lado Galera, eu tô aqui, hein Tô aqui, hein Quem puder me salvar Ó, passou, passou, galera Passou lá do outro lado, ó Vai vir pra cá de novo Tá voltando, tá voltando Tá tentando pra ver lá pela... Ai, tá voltando, tá voltando, pessoal E agora? Alguém me ajuda, por favor Alguém me ajuda? Aquele gato preto não vai se contentar Enquanto ele não pegar todos os meus amiguinhos que estão aqui Ai, não deu Pessoal Olha onde eu vim parar No deserto No deserto Ai, eu preciso correr Eu preciso correr Eu preciso encontrar com os amigos ali Com os amiguinhos Oi, amiguinha Tudo bem? E o que a gente vai fazer agora? Galera, tá tudo ali em cima Galera, tá todo mundo ali em cima E aí, pessoal? O Bob Esponja é maluco Vai, vem Corre, 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 corre Ai, vamos nessa Vamos nessa Olha lá, olha lá Onde ele tá, galera Olha onde ele tá Ele tá indo atrás Ai, tem aquele ali também que tá correndo Que eu não sei o nome Ai, meu Deus do céu Eu não posso deixar ele pegar a gente Eu preciso salvar os amiguinhos Vai, vai, corre, 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 corre Ai, ele não pode me pegar Quase Ai, ele me pegou, galera Ele me pegou Alguém me ajuda aqui Me levanta, por favor Alguém me levanta Boa, boa Me ajuda, amiguinho Me ajuda Isso, isso Vamos nessa Vamos nessa Ai, me levanta Me levanta Por favor, por favor Boa, muito obrigado, amigo Muito obrigado Não vou deixar ele pegar de novo Ai, boa Ai, 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 ai Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ele tá vindo atrás de mim Ai, Bob Esponja tá ali Peraí Sai, Bob Esponja feio Eu vou ajudar os meus amigos Ai Eu preciso correr Eu preciso correr Sai, Bob Esponja malvado Sai, Bob Esponja malvado Nossa Ele tá querendo me pegar, galera Ele tá querendo me pegar Não, você não vai subir aqui Você não vai subir aqui Seus malvados Seus feios Eu não posso deixar aqueles bots pegar Me pegar, galera Eu preciso ajudar os amiguinhos ali embaixo Ai, peraí Pronto Eu vou te ajudar aqui, amiguinho Eu vou te ajudar aqui Ai Eu preciso correr Eu preciso correr Galera, eu saí apertando todos os botões aqui, galera Eu tô muito nervoso Vamos nessa Esse jogo é massa, velho Ai, ai Eu não posso deixar ele me pegar Sai 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 Ai, ele me pegou Só porque eu fui tentar salvar um amiguinho ali Eu fui tentar salvar e ele me pegou Alguém me ajuda? Galera, eles são muito perigosos Eles vão correndo atrás da gente A gente não pode deixar eles pegarem a gente Alguém Eu vou tentar sair daqui, ó Ir pra um lugar mais seguro ali Antes que meu tempo acabe Ai, alguém pode me ajudar aqui? Ô, ô Eu tô aqui Eu tô aqui Me ajuda Pula aqui embaixo Meu tempo tá acabando, galera Meu tempo tá acabando Me ajuda aqui Ô, amigo Ai, galera Tá muito perigoso pra eles também Ai Eu tô ficando cansado Eu tô ficando cansado Ai Não deu Galera Tô aqui de novo, pessoal Tô aqui de novo Oi, amigo Tudo bem? Ai Agora eu preciso vencer Será que qual vai ser o bote agora? Qual vai ser o bote agora? Eu preciso sobreviver o máximo possível, pessoal Olha quem tá vindo lá Olha quem tá vindo lá Eu acho que eu vou ficar só aqui em cima, pessoal Só aqui em cima Eles não vão me pegar dessa vez Não vão me pegar Então, pessoal Já vai deixando o like aí no vídeo, ok? Deixa o like no vídeo Esse jogo é muito maneiro Tá todo mundo aqui em cima com medo Tá todo mundo aqui em cima com medo Eles não vão pegar a gente, galerinha Oi, amiguinha Tudo bem com você? E vocês? Tudo bem com vocês? Ai, vamos nessa Será que eu desço lá, galera? Será que eu desço? Ou não? Tá vendo que ele tá correndo só atrás de um amiguinho ali, ó E aquele ali tá correndo Tá correndo atrás de quem? Ah, de você, né? Você pulou aqui em cima Ai Ele me pegou, pessoal Como é que ele conseguiu subir aqui em cima? Obrigado, amigo Obrigado Isso, hoje não Hoje não Ai, vamos nessa Vamos nessa Obrigado, obrigado Agora é só você me levar pra longe e me levantar Agora me levanta Boa, boa, boa Vamos correr, vamos correr, vamos correr Precisamos correr, precisamos correr, galera Precisamos correr Ai, ele tá Ai, ele me pegou de novo Rapaz, ele é muito rápido Ele é muito rápido Eu preciso da ajuda de mais alguém aí pra me levantar novamente, pessoal Galera, eu tô caindo toda hora Olha, olha aqui como é que eu tô, galera Ai Tá difícil Eles são muito rápidos O que que acontece? Por quê? Por que será? Ai Vamos nessa? Vamos nessa Cadê? Só sobrou um? Um participante vivo? Ai A tela tá ficando toda vermelha Será que é por quê, pessoal? Eu tô cansado Eu vou tentar ligar pra minha mãe aqui Ai Deixa eu ver se eu consigo pegar o telefone Galera Voltei, voltei E agora eu voltei Vai ser pra finalizar com chave de ouro Quem será que vai ser os bots agora? Quem será? Quem será? Ai, eu preciso da ajuda de vocês O nosso amigo tá dando Ai Eu caí aqui embaixo Eles tão vindo, eles tão vindo Eles tão vindo Ai, ai, ai Eu preciso subir Eu preciso subir Se bem que Que Eles subiram aqui em cima da outra vez Lembra, pessoal? Galera Se vocês já estão gostando do vídeo Já deixa o like Não se esqueça de se inscrever no canal E também ativar o sininho, pessoal Ai Vamos nessa Vamos nessa Eles estão chegando Eles estão chegando Nossa senhora Eu preciso da ajuda de vocês agora Vai, vai, vai Vai, corre, 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 corre Nossa, eles já estão aqui Eles já estão aqui Eles já estão aqui Vamos, 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 vamos Ai, ele tá atrás de mim Ele tá atrás de mim, pessoal Ai Ele é muito rápido Tenho certeza que alguém vai me levantar Eu preciso que alguém me ajude De verdade Boa, 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 amiguinho Boa Muito obrigado Galera Só assim dá pra jogar esse jogo Com grandes amigos Pra te ajudar Me leva pra longe E me levanta Por favor Isso Vamos, vamos, vamos Eu acho que essa é a minha última vida, pessoal Aquele monstro Tá vindo atrás de mim Ai, eu preciso correr Eu preciso correr Ai, ai, ai Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Corre, corre, corre Galera Já vai deixando o like Se inscrevendo no canal E ativando o sininho, pessoal E... Ai, meu Deus A grande surpresa é a seguinte A grande surpresa é a seguinte No final do mês Nós vamos escolher um inscrito aqui do canal Pra ganhar 2 mil Robux 2 mil Robux, pessoal Isso, isso mesmo Isso mesmo Vai ganhar 2 mil Robux E então Pra participar é fácil Comente aqui O seu nomezinho O seu nomezinho do Roblox E a frase Eu quero 2 mil Robux Eu quero 2 mil Robux Ai, me pegou de novo Então, galera Antes que finalize o vídeo Prestem bem atenção Comente aí Não deixa de curtir Esse vídeo Não deixa de deixar o like Se inscrever no canal E ativar o sininho Quer ganhar 2 mil Robux? Então faz o que eu mandei Muito obrigado Por terem assistido esse vídeo até aqui E... Tchau! Tchau!